Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na disciplina de português, nós vamos ver a palavra haver e haver, haver com H e haver com A. Então, preste atenção. Essas palavras, elas possuem os sons iguais e elas escrevem semelhantes, né? A escrita delas é parecida e elas têm os sons iguais. Então, vamos lá. Aver com H é verbo. Aver é uma expressão. O haver com V é uma expressão, tá? Então, o haver com H, ele significa existir, também podendo significar receber. Já o haver com V, ele não tem nada relacionado com isso, né? É uma afinidade ou não. Aí, a tia vai mostrar para vocês na prática, tá certo? Então, vamos lá. Por exemplo, tem de haver outra maneira. maneira. Então, aqui, ó, haver com H é o verbo existir. Então, tem de existir outra maneira. Não vai haver briga nenhuma. Não vai existir briga nenhuma. Então, ó, preste atenção que o haver com H é um verbo e significa o existir. Desculpe, mas não tenho nada a ver com seus problemas. Olha aqui o haver. Então, ó, desculpe, mas não tenho nada a ver com seus problemas, né? É uma expressão. Significa que a gente não tem nada relacionado com isso, certo? Então, só relembrando, o haver com H é verbo. O haver com V é uma expressão, ok? Então, o haver é, vem dado, significa o existir e o haver com V não tem nada relacionado com isso, tá? Tá? Vocês têm uma atividade, tá? Pra fazer relacionado a essa explicação que a tia fez agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar, ok? Beijos pra vocês!